Olá minha gente, tudo bom com vocês? Vim trazer as novidades da Flanil Jeans, já é uma marca, gente, parceirona aqui do canal, entrega tudo certinho, o pedido mínimo é 10 peças, vocês podem variar, aqui eles trabalham, gente, com bermudas masculinas, calças, uma variedade aí incrível, também no brin colorido, as bermudas, e trabalha, gente, até com os tamanhos plus size, o preço deles é muito bom, eles são fabricantes, então você já pode estar fazendo o seu pedido através desse número aí que está aparecendo, né, 10 peças, entrega aqui em Caruaru ou Santa Cruz, vocês indicam a excursão e eles colocam as 10 peças para você, o pedido mínimo, você querendo comprar em maior quantidade, fique à vontade, vamos conhecer, gente, a mercadoria da Flanil Jeans, também tem o grupo, viu, gente, o grupo de vendas, eu coloco certinho aí na descrição, o link do grupo de vendas, e pode comprar, gente, que é super de confiança, já são parceiros aqui do canal há bastante tempo, gente, vamos começar aqui com as bermudas masculinas com lycra, o tamanho é do 36 até o tamanho 46, fica de 32 reais, é cada uma linda, é vários tipos de lavado, que eles trabalham, que eles trabalham, uma variedade, uma variedade incrível aí para você estar comprando bermudas masculinas em jeans com lycra no atacado, essas daí fica de 32 reais, do 36 até a numeração 46, também, gente, trabalha com as calças masculinas com lycra, do tamanho 36 ao 46, que fica de 38 reais, tem variedade também das calças masculinas, tem calças também no plus size, que fica de 42 reais, no tamanho plus size, tá certo, minha gente? tem bermudas também no tamanho plus size, os tamanhos plus size vai do 48 até o tamanho 54, bermuda plus size fica de 35 reais apenas, tem as bermudas também coloridas, que fica de 35 reais, são essas daí, são essas daí, olha que lindas, né? Elas são no brim com lycra, elas assim coloridas, várias cores para você estar comprando aí, gente, com o direto da flanil jeans no atacado, as bermudas coloridas assim fica de 35 reais apenas, tem as calças também coloridas com lycra, do 36 ao 46, essas calças coloridas elas vão ficar de 45 reais, tá muito bom, né, gente? O preço aqui na flanil jeans, eles são fabricantes e tem mercadorias aqui de ótima qualidade para você estar comprando no atacado. também, gente, uma novidade, eles estão trabalhando com as bermudas, essas bermudas, gente, que tá super em alta com esses detalhes, tem o cordão, com lycra, gente, do 36 ao 46, elas estão custando 35 reais. Então, pessoal, é só vocês entrar em contato e já verificar aí todo o catálogo, eles enviam as fotos para você estar escolhendo aí os modelos e tamanhos, tá certo? Lembrando que o pedido mínimo é 10 peças, tanto entrega aqui em Caruaru, como também eles entregam lá em Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco também, tá certo, minha gente? Então, contato e atendimento, tudo certinho. Vou deixar tudo certo na descrição também e no comentário fixado o link do grupo de vendas deles e todas as informações, tá bom, minha gente? Então, já vai deixando aquele joinha, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, clica no sininho que todo dia tem vídeo aqui diferente para vocês, eu divulgando aqui os fornecedores de Pernambuco, fabricantes aqui de confiança para vocês comprar com segurança, tá certo, minha gente? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!